Se é pegada de raqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero sentir o namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de raqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desiste, faz isso, raqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Cê é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Lá, 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 lá Bora Vitor Fernandão João Gomes tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Ah Se for amor 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 E uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Alô Geraldinho, parteira do Estrela Aspa e na vaqueira mandou Escate o vaqueiro Vaqueiro na cela que ajuda o vaqueiro aqui Levanta-se, traga a puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha assim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha assim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, colar Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar A lua ria que está se vaquejada Meu irmão Rinhão Bora, Paulo Feitosa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá falando pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá falando pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Que vai rolar que eu tô assim Eu quero ser um reggae nem horror E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um veque nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largar tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um veque nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora LS status de vaquejada Bora o vovô da tal pé ventes Bora luz Viva Ha ha Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um veque nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Ha ha Essa eu fiz lembrando de Albonato Gomes Serrita Pernambuco Paredão do gordinho Paredão do birute Paredinho do pé Bota a pata a cair Isso é pegada diva aqui João Gomes tá na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade Eu te rendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Bora bandinha E você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Eu te vendo online e você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer E Sérgio Lomes falando de amor Obrigado pelo presente, que é o compositor, irmão Ele só quer te tirar de trepe E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Na pegada de baqueira Na pegada de baqueira Boa vez, boa vez que eles É uma satisfação cantar esse verso Eu sou o João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso, sapinho, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, me faz sonhar Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, é todo em um seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Equipe da VOA, divulgações Rodrigo Cireira e Bebeira Mandado da Loura, meu irmão Alô, Rebouba Piseiro Cariri Escuta aí, filho Esse é João Gormes Eu vou ver de você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapajós, produções, por as caixas de sal Isso é João Gormes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Largo tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Vem, que tá tudo bem, esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estudiar em music, boy agló, meu composto moral Bora lan, ateliê da voz, e filê na pegada de rock Eu duvido você dizer Tinha um taque nas teclas Alô e vim, versão de vaqueira Tô impressionado na vaqueira, só porque está me insinuando Contempla a projeção divina, me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer, química bateu, a gente ficou, eu moro lá no sítio de Elasão nasceu O raqueiro se apaixonou, vai ser fundamental que falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá, deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer, química bateu, a gente ficou, eu moro lá no sítio de Elasão nasceu O vaqueiro se apaixonou pra essa fundamental que falta em mim Vou botar pegado quando eu for lá, deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a mão com mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado com a vadeira Impressionado com a vadeira Impressionado com a vadeira Pá, pá Isso é João Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Irmã se medo que cresce, não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importar as costas e dar o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora bandinhas, talvez É o nome Vogações, Gabriel CDs Tamo junto misturar Pro tanto que eu te queria ou perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico, além da história confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo Fornei, Mangueira Bar Forro Vídeos É pra tocar meu coração Wilke Vídeos, música Isso é pegada de vaqueiro É João Não me deixe que eu toque tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa mas não domino o meu coração Já tentei te esquecer mas não tem jeito não É amor É amor 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 Que é amor Amar Amor Não me deixe não Não me deixe que eu toque tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe 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 não Meu amor Desculpa mas não domino o meu coração Já tentei te esquecer mas não tem jeito não Que é amor 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 É amor Amar Amor Que é amor 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 Que é amor Amar Amor Amor Não me deixe não Ai 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 Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Tá mexendo o coração Como pode ser Gostar de alguém E se tal alguém Não sei se eu Fico desejando nós Gastando mapo do sol postal Mas ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treco a ponto de estar sempre só Esperando um sim Ou nunca mais Ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser Mas pode ser Se eu sou o meu irmão Dominic Ronis Meu irmão Calão da Muganga E toda galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser Mas pode ser Fo Tinta graça lá fora Dança com você Quero dançar com você Dança com você Dança com você Quero dançar Vai, 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 vai Carra de laqueira Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levante e quando li De frente a porteira a você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você roubar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre ao novo Queria mandar uma alusão pra paz Jantou com os cais A paz nos chama no piseiro Que abraça isso vaqueira aqui Contei estrelas no céu O Rio Maio O Rio Maio só nasce Esperando com você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você E você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre ao novo Um abraço pra mim Galera de Santa Cruz Da Venerada A Plana A Floresta Tamo junto e misturado A Floresta 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 Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Bora, bora, Caio Maia e Nogueira Tamo junto Alô Marcinho Varedinha do PF Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Sem ele eu não vivo E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol Legenda Adriana Zanotto